Esse é o Chope, o nosso Golden Retrieve de 6 anos. Chope nos salvou de uma vida de dias iguais. Ele nos inspirou a fazer a viagem de nossas vidas. Resolvemos viajar do extremo sul das Américas até o extremo norte das Américas e nos colocar em ambientes e situações totalmente diferentes daquelas que estamos acostumados. Mas acima de tudo, dará ao Chope a vida dos seus sonhos, com cheiros novos todos os dias. A vida que ele merece. Vem acompanhar essa aventura!